Neguinho tatuado de Brasília Essa partida é vada pela terceira fase do torneio, hein pessoal Pessoal, na mesa Neguinho tatuado de Brasília Quanto a Zé Leal de Cacilândia Pessoal, na mesaótica Obrigado. 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 Mesa 4. Ricardinho versus Ricardo do Taboado. Mesa 4. Durante o Copacá, duas em Caso e uma Mata. Olha o cara a faca senhora. Descoraça também. Não quero ver ou não? Obrigado. É o que a gente fala. Nada certo. O negócio é irapostomado. Não é o chão. É o que a gente fala. Aqui. Se eu falar pra vocês, se pôr no chapéu, não ficou? Eu ia jogar com você. Não tem chapéu. Ele esqueceu de pôr meu nome no sorteio. É. Olha aqui pra cara dele. Eu dou um time ou não? Agora você vai ter que jogar comigo. Vou ficar com dois chapéus? Vai, vai. Tem que colocar dois chapéus? Não tem. Passa os dois e volta a fase. Aí não, aí não é ruim. Você não jogou? É ok. Eu joguei, mas ele não pôde no sorteio agora. Mas como é que vai fazer agora? Eu falei com os caras que eu fiquei no chapéu. Ah, então a gente fala pra ele. Já falou que você tá no chapéu. O jogo é o suficiente aí. O que é? O que é? O que é? Mas não dá um chapéu. Não tá. Eu não perdi. Ricardo versus Ricardinho. Mesa 3. Não vai qualquer coisa. 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 Não vai perder. Não vai qualquer coisa. Eu falei pra ele. Indicada por ele assim. Ficou, Jotinho? O senhor tem o primeiro. Tem que fazer de novo, entendeu? Aí o Sargento tá jogando. Você já anunciou pra te ter chapéu. Deixa o chapéu aí não vai que para ele. Entendeu? É, não dá nada. Que bola é essa pessoal Que bola é essa que o Zé Leal Passou pessoal Vamos lá pessoal, essa é a segunda partida Entre Neguinho, Tatuado E o nosso amigo Leal de Cacilândia O Tito, eu fiz igual ao Céu Eu vou mandar de paquete Agora é eu que mandar de paquete Eu vou mandar de paquete Eu vou mandar de paquete A cada seis meses você me pega enfesado Eu vou mandar de paquete O Tito, o Tito 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 E como que é a torneio A torneio Você ganha outra chamada e eu estava junto Foi pegar a mão do Tito e comemorar Agora fez uma coisa O Tito, o Tito Não existe nem a paquete Você deve filmar Eu não consigo Você filmou da final Eu filmei e vai perder Mas a bola foi tão devagarzinho Nossa, ela foi devagarzinho Ela passou na bola dele pra depois ir lá É inlógico Relaxou uma força Essa coisa aqui não é ruim, Tito Essa questão é de escaridinho Eles tem que pegar a escaridora E rouba como está na jogada Odei! 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 Eu escolhi um mesmo, ele escoltou a outra, mas eu odeio. Quem ganhou a segunda? Você que escolheu. Eu escolhi. Calma, aqui fora. Eu escolhi. Porra, Paulo. Eu ia falar com outra coisa. Fazendo que é briga. Só vou perguntar a você. Pessoal, dia 23 e 24 estaremos em Fernandópolis, no torneio do nosso amigo Washington. Está todo mundo convidado, hein, pessoal? Porra, Paulo. Certo! E a obra dela do José. Tem que sözc HP, vai ter aqui. Eu конечно o capitula de 1 turnê para lá. E nós quem não quer. Altebra? Aquelas como o comandante. Então daí é o da cidade. Obrigado. Boa! Rola uma bola para a Pouca, Zé Lema. O Neguinho Tatuardo passou mais um bola mais fácil aí. E o Zé Leal tem chance aí de ir pro Aiz, hein? Já resolve logo o problema? Não, cara! Uau! Opa, tá bom! Ele matou esse nó aqui, né? Vamos lá, vamos lá! A preocupação, o jogo passou mais derrubado lá da rua É, o Zé Leal agora tá arrochado, hein, pessoal? 15! Ah, continua! Vou mandar um salve pra galera da Vila Brasil em Barreira agora! Glorinha? Tô passando apertado aqui na cidade de... Mais tira! Tá boadão, tá boadão! Tá mais fácil do que tá bom! Não é no réu na bola! Vou mandar um prego! É, vai dar uma prega aí, mesmo! Conseguiu um prega aí, deu! Táteil do IG? Tem parte com aquele bicho! E aí, Bebê, o que você fala agora que vai falar da Bébê? É arco demais, né? Homem! Boa, joga a bola de B7 que tá no emprego. É o único jogo. É pessoal, não deu conta da defesa agora não. É isso aí pessoal. Neguinho tatuado, classifica aí, tá na quarta fase do torneio. Valeu galera, é de barreiras, o Neguinho tatuado tá passando uma pestada aqui em Aparecida do Taboado. Mas é nóis, Vila Brasil, tamo em peso. Valeu galera. Fala pra ele que ele ganhou, ganhou porque joga muito, porque afinal não ganha não. É isso aí pessoal. Parecida toda joga aí. Neguinho tatuado mandando um abraço a todo mundo aí da terra dele aí da Bahia. Beleza amigos. Se inscreva no canal. Se no KMS. Se inscreva no canal. Se no KMS. Amém. 하� Até a próxima. Eh. E aí Tchau, tchau.